olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como aplicar papel de parede em 3d se você não sabe o que é um papel de parede em 3d veja agora como você viu aí no vídeo vídeo que passou é dessa forma que funciona o papel de parede 3d no meu caso aqui eu vou estar espelhando a tela do meu android então não vai dar pra me ver em 3d mais é pessoalmente conforme a parte do vídeo que apareceu anteriormente aí você pegando o celular na mão aqui e fazendo os movimentos você consegue tá é deixando seu papel de parede ou com efeito 3d tudo que você vai precisar é de apenas um aplicativo e o link para você poder tá fazendo o download desse aplicativo e a instalação está na descrição do vídeo então vamos lá o aplicativo é o 3d palax nele mesmo possui os papéis de parede em 3d tem duas versões as as free e as paga porém como o foco aqui é apenas papel de parede grátis esse aplicativo ele disponibiliza muitos papel de parede grátis também com efeito muito bom em 3d e como você pode ver os que é pago ele possui esse símbolo aqui da do dinheiro com a moeda e o free está marcado em verde com o nome free nesse caso aqui para você poder escolher um papel de parede para tá utilizando basta você clicar sobre ele aqui vai ter o botão download você vai fazer o clicar aqui em set wallpapé se você clicar em unistar você vai desinstalar esse papel de parede então vou clicar aqui no botão verde e pronto basta você clicar aqui em definir e após ter definido basta você fechar aqui o aplicativo e ele já vai tá em 3d eu não sei se aí dá pra perceber é quem tá em 3d porque eu tô espelhando a tela mas aqui na minha mão aqui olhando aqui é fazendo os movimentos com o aparelho dá pra mim ver que está em 3d então pessoal espero que você tenha gostado desse aplicativo que eu trouxe para vocês hoje não esquece que todos os dias agora temos vídeos em nosso canal às 19 horas então fica com deus nos vemos no próximo vídeo fui